Bom dia, são 15 de maio da minha escola Bom dia, hoje é o Prolifero, a destinação respeito do céu, com a temperatura de 15 de setembro Em um pouco mais, a planta, e nós começamos a demonstrar a mesma coisa Temperatura do céu Então, já cheguei aqui à casa da minha avó, só que está a chover imenso e vai chover durante os 3 dias, portanto, nós já nem sabemos que chovemos um dia a Roma, por isso duvido que tenha muito conteúdo para vocês, mas eu vou tentar, juro, mas já, agora aqui estou tipo a conviver e tal, basicamente estou aqui a ir buscar o computador para mostrar umas fotografias à minha avó e já, é isso. Já volto a contactar. Não conseguimos nem puxar e dar maquina. Oi pessoal, então já não digo nada há muito tempo, eu sei que sou a pior vlogger de sempre e estou sempre a dizer isto Eu hoje não fiz absolutamente nada, tive só, como vocês viram, a fazer umas compras e a passear assim por Beletri mas como estava a chover imenso, 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 imenso e quando eu digo imenso é tipo mais do que a tempestade Ana em Portugal, portanto imaginem Houve só acho que uma pessoa a adivinhar o sítio para onde eu tinha vindo e eu estou em Itália para quem não sabe o meu pai é italiano ele só veio para Portugal quando tinha pai e 30 tal anos e então, pronto, ele nasceu mesmo cá, viveu cá até essa idade e então toda a minha família paterna é de cá e então a todos os anos costumo vir cá visitá-los vai ser assim uma daquelas viagens mega crazies tipo cheias de vloggeros e paisagens giras e assim porque na verdade estou mesmo só a visitar a minha família que vive numa género de vila perto de Roma, mas que é tipo no campo entretanto, acho que amanhã vou a Roma o meu primo vai-me levar, a minha e a minha mãe e então estou mega excited porque já não vou lá eu acho que há precisamente um ano vou fazer os planos para amanhã estou a rezar para que não chove em Roma porque se chover como hoje é impossível ir a algum lado tipo, aqui não há muitas horas de diferença de Portugal é só uma, mas eu estou com o maior jeito de sempre eu hoje acordei às seis e meia e então... dá sempre super tarde, dá sempre tipo, às duas gosto isto, estou cheia de sono desde as oito da noite para aí só que não queria dormir tão cedo porque depois sei que acordo na meia da noite e não consigo voltar a adormecer tenho mesmo que ir dormir agora porque senão... não sei por isso, até amanhã bye então bom dia pessoal, hoje eu vou a Roma e não vou levar esta máquina, vou levar esta aqui grande para tirar fotografias e então todos os clipes vão ser tipo, só imagens e tal não vai haver nada a ver, eu vou falar para a câmera portanto, já espero que gostem e bora lá e como sou estrelas então vamos agora comer a um dos fornos de lanha mais velhos de Roma e estamos quase a chegar e já se sente o odor ótimo a pizza portanto, deve ser mega boa e pronto, é isso como está a chover, como eu vos tinha dito então vamos agora depois de comer para um centro comercial a ver se fazemos umas comprinhas e é isso e aí e aí e aí alô pessoal, então cheguei agora à casa acabei por comprar mesmo só umas luvas que são estas aqui, são mega giras são assim com um polinho todas pretas e depois para além disso elas ainda dão para mexer no iPhone e foram apenas 10 euros tipo foi ganachado o meu primo ofereceu-me o calendário de evento da Kinder como vocês sabem, eu sou louca pela Kinder e eu não gosto assim, não amo mais num chocolate que não os chocolates da Kinder e então ele comprou-me este calendário já não vamos assim a tempo mas não me importa nada de comer os outros todos portanto, vou-vos mostrar como é que é abrir o dia de hoje e eu estou aqui no dia também estou aqui no dia e eu não fiz o mini ovinho da Kinder tipo o ano passado também era um assim porque o ano passado também vim cá a Itália e comprei o calendário bora lá hum que bom isso sim é um calendário de evento isto sim então pessoal aqui estou eu a Sarah do futuro Para terminar este vlog Que ficou assim um bocado à toa Domingo não gravei absolutamente nada Porque basicamente Passei o dia todo com a minha família Foi assim um género de Natal Estava lá toda a gente E pronto foi basicamente isso Portanto não peguei sequer na câmera Porque não achei que houvesse nada De interessante para gravar E é isso espero que tenham gostado deste vlog E um grande beijinho Até amanhã